J Você me bateu, eu vim Ele me atropelou aqui Você entrou aqui e me atropelou Sai de cima Vem para casa, vai para cantar Calma ai 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 Você me atropelou, que que você fez é isso? Tira você que이� serva Olha ai ae McIlga Vou ganhar uma grande esse cara Olha lá que ele vai fugir Você me atropelou, Jeff Olha chefe, eu vou falar uma coisa pro senhor, eu acho que até atropelei mesmo, mas foi nem querendo, entendeu? Deu um problema aqui na minha cabeça, sei que você me entende. Não, pô, você tava devagar e eu parado ali, você veio e deu uma avançada em mim, véi. Então chefe, mas como que eu ia bater em você, chefe? Eu tenho um maior cuidado esse carro aí. Ai, 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 meu filho. Ó, ô chefe, deixa eu falar com você. Fala aí. Esse carro aí meu, ele tem um sensor, qualquer objeto que passa na frente ele fria sozinho. Mas como é que você me bateu, mano? Ah, então falhou, então, é o problema da Tesla. Ah, cara, aí qualquer 200 mil a gente resolve isso aí, mano, vambora. Vambora. Vambora aí, mano, qualquer 200 mil, véi. Não, tem não. Porra, então a gente baixa pra 150, acabou, véi, precisar de mais um problema. Não, 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 tá de boa, tá de boa, acho que eu tô bem, eu tô bem, véi. Não, sim, 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 sim. Acho que é milagre, pô, é milagre. Ô, Glória, eu sou pastor, irmão, eu sou pastor. Você é pastor, né? Muito obrigado aí por orar por nós, véi. Tá andando bem, aí, ó, o joelho tá em dia, o joelho tá em dia. Você quer oração? Quero não, eu tô de boa. O que é? O que é, irmão? Me chamem o Samu. O Samu, mano, eu tô de boa, mano. Tá louco? Ah, agora você não tava, gente, você não tava, não. Não tava, não, eu tô de boa, você é louca, mano. Poxa, as ideias do cara, mano. Eita porra, alguém Cauê, mano. É o seguinte, vamos lá na favela lá, mano. Vamos lá na favela aí, eu só tava brincando com o cara, velho. Caralho, mano. Chato é esse peco. Dá pra né, dá pra né. Que isso, mano? Alguém queimando pneu ali perto da polícia, hein, mano. E aí, parceiro? Falei, falei. Consegue dar a carona aí, pô? Carona pra quem, tio? Não, eu tô de boa, mano. Carona não. Ih, ih, ele dá, ele dá. Vai lá, dá pro carona, pô. É nóis, irmão. Vambora, vambora. Ah, que coisa, ô caralho, tio, velho. Vamos meter o pé, vamos meter o pé, gás. Vamos lá na favela lá. Eu tenho que terminar essas cargas horárias aqui ainda, mano. Esse cara vindo aqui. Nossa, eu ia jogar ele longe, velho. Deu sorte, velho. Caralho, ia jogar muito longe agora, velho. Eu tenho que ver com os caras ali. A gente vai fazer uns negócios ali, mano. Vai fazer uns negocinhos aí. Dá uns negocinhos aí. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho que falar com alguém pra ficar lá embaixo, pra vender. Porque aqui na favela tá vendendo pouco. Então eu tinha que arrumar os caras lá de novo, lá embaixo, pra ficar vendendo, velho. Porra, aqueles caras sumiu, velho. Isso que é foda, mano. Tem que pegar alguém de confiança, tá ligado? Tem uma porra de uma ninja verde e preta por aí. Aquele cara é policial, mano. A gente tem que pegar ele, velho. Vambora, vambora lá na favela. Vamos ver o que a gente vai fazer. Fala aí, irmão. Precisando de quê? Pô, então eu falei ali com o seu amigo ali. Era um Masterpeak. Quantas cê tá querendo? Só um só. Ele falou que é uma Masterpeak. Masterpeak, pode crer. Vê se mais alguém quer ir que eu já levo de uma vez. Demorou, demorou. Cês tão querendo comprar o quê? Cês tão querendo comprar o quê? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, irmão. Tem casa aí não, mano? Casa? É. Vou dar uma olhada aqui, calma aí. Férias aí, não consegui pagar. É, não tem no momento não, irmão. Tem casa por agora não, tá ligado? Volta aí depois aí, mano. Aham. Tá de boa? Mas eu queria saber a questão dos bagulho de... Tipo, vai dar um termo pra vocês aí. Fazer olheiro, fogueteiro, qualquer coisa que existe, né? Ainda não, ainda não, mano. Tantas paradas ali não. De boa. Demorou, mano. Cês dois aí, irmão. Então, mano, vamos ali pra trás pra gente conversar melhor. Ah, esses caras de novo, esses idiotas, mano. Meu Deus do céu. Olha os olheiros lá, burros do carai, velho. Fala aí, irmão. Eu matei que tu me passou o trampo de ficar lá de cima do morro, tá ligado? Mas cês não ficaram, dá o papo. Ô, mano. Não, mano. Eu descobri o que aconteceu. O que aconteceu? De longe, mano, o sol não deixa ver pessoa nem moto, mano. A gente só consegue ver os barracos. E que porra de binóculo é essa, cara? Aqui não dá pra ver pessoa. Ah, não sei, mano. Tipo assim, chegou a distância. Eu lá de cima eu consegui ver, mano. Por que vocês não conseguem? Cara, eu não sei, mano. Eu sei que a gente testou e a resolução do meu binóculo está na máxima, tá ligado? É, então. Mas eu usei e deu certo, mano. A parada é a desculpa aí. Se não quer trabalhar, tá de boa, mano. É nada, é nada. Pô, eu tô falando que eu já fiz o teste, mas consegui ver moto aqui na frente, porra. Não. Algum problema nesse binóculo seu aí, mano. Algum problema, gente. A gente ficou lá de cima, tá ligado? E botou o outro pra ficar ali perto da árvore, ali da entrada. Um não conseguia ver o outro, sendo que um sabia que não estava. Então o problema tá na visão dos dois aí. Cê deve tá ficando meio pi aí, velho. Tá ligado? Certo. Vai no hospital lá e faz teste de visão, tá ligado? Isso aí não é normal não, velho. Porque eu consegui ver lá do topo, tá ligado? Eu vi uma arara voando aqui de cima. Arara? É, tinha uma arara passando aqui por cima, velho. Quando eu olhei, tá ligado? Caraca. Aí veio um dragão que comeu ele, velho. Porra. Não quer tratar com nós? É, mano. Teste ele com a gente. Mano, quer fazer um teste? Quer fazer um teste? Ahn. Olha só. Fica... Fazer o seguinte. Vai lá no topo do morro. Vai lá. Vai lá no topo do morro. Vai lá. Quem que vai? Se liga. Vou fazer contigo que nem eu fiz com ele. Ali tem uma reta. Na reta. Eu vou ficar numa ponta da reta e tu fica da outra. Demorou. Vai lá que eu vou te ver da entrada da favela. Vai lá. Pode ir lá no morrão. Vai lá. Bora lá. Vai os dois. Vai lá. Pode ir. Vai lá. Mano de trouxa. Vai o caralho. Vou ficar por aqui. Vai lá. Vai lá que eu vou te olhar lá na ponta. Deixa eu ficar. Vai, seu trouxa do caralho. E aí, tá dando certinho? Tudo certinho, mano? Deu certinho aqui sim. De boa. De boa. Qualquer coisa se der errado aí, te dá uma bala na testa e acabou. Demorou, velho. Demorou, pô. É nóis. É nóis o tanto. Deixa eu falar aí. Vocês não precisam de alguém aí não pra ficar olhando aí pra vocês dar a favela, hein? Olhando a favela, irmão? Qual que é seu vulgo? Qual que é sua pinta? Qual que é seu estilo, caralho? Não. Me chama Cauê, pô. Só isso? Cauê, mano? Sim. Cauê. Cauê Silva. Cauê Silva, né, irmão? Todo mundo é Silva nessa porra, né? Não, mãe. Porra. Eu nasci com esse nome, minha mãe. Não pode crer, né, mano? Tão tranquilo e tal, mano. Que que você já fez na vida aí, mano? Várias coisas aí, pô. Interessante. Você me respondeu que eu queria ouvir, né? Várias coisas. Eu sei que todo mundo quer ouvir, né? Então. Já fiz aí vários assaltos aí. Eu sou experiente aí, entendeu? Parece que não deu muito certo, né, mano? Você tá querendo virar olheiro? É que tipo assim, pô. Já tô cansado aí desses policia aí me oprimir, tá ligado? Aí você quer ficar olhando? Não, pô. Ficar olhando aí porque tipo assim... Os cara vê que a gente tá aqui na favela, os cara respeita mais, entendeu? Agora os cara vê nós aí passando na rua, os cara já quer meter a porrada, pô. Aí fica difícil. Pode crer, pode crer, mano. A gente pode fazer um teste, tá ligado? Aham. Fazer um teste, mano. Você vai ficar olhando lá no fundo lá, tá ligado? Lá na parte de trás lá, mano. Você vai ficar tipo uma coruja, tá ligado? Qualquer movimento, mano. Dá o toque. Tá certo. Tem um radinho aqui, pô. Tem radinho aí, né, irmão. Fazer o seguinte. Tem celular? Tem sim. Calma aí. Eu vou falar um grupo aqui e você entra aí na Deep Web. Ué, ué. Que que esses idiotas? Calma aí. Que que esses idiotas tão aqui, mano? Ué, ué, ué. Que que é? Que que deu? Deu pra ver não o quê, mano? Eu falei que eu ia ver vocês lá, tio. Meu pai, velho. Que mula. Mano, eu falei assim, vai lá na ponta do morro. Pô, quando você estiver lá, eu vou lá na frente e vou ver vocês, eu falei. Ah, eu achei que tu era pra ir ficar na ponta da favela. Cara, mas ali da favela, até o fim da reta, mano, já não pega. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos lá. Vai lá no ponto do morro que eu vou ver vocês. Vai lá. Vai lá em cima, lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Meu pai. Que burro, velho. Você é louco. Entrou aí, irmão? Entrei, entrei. Olheiro do olho. Já fez o teste aí? Entrei aqui sim, tá aqui já. Sacar o que eu vou falar. Se vazar, mano, já sei que é merda. Dá um toque aí. Vou mandar um salve lá. Demorou, demorou. Já chegou. Sobe na sua moto aqui, vou te levar lá no local que você vai ficar. Demorou? Beleza. Calma aí, eu vou levar ali rapidinho. Já é, calma aí que eu vou pegar. Salário inicial tá baixo ainda, tá ligado? Pra ficar olhando, hein, mano. Não, pô, tá de boa. Sobe por isso mesmo aí, os policial, porra. Não tem nenhum pingo de respeito com nós, entendeu? Pode crer, pode crer. Ó, aqui é um bom ponto pra você ficar, ó. Tá ligado? Aqui você consegue ver lá embaixo. Essa região tudo aqui em volta, tá vendo? Aham. Não vai ficar parado em um ponto fixo não, tá ligado? Mas é pra você olhar tudo, ó. Você olha lá pra lá. Você vai olhar pra cá. Você vai olhar aqui a rua aqui do outro lado. Você tá vendo a polícia passando, tá ligado? Aham. Então é só isso, tio. Só ficar olhando aí e dando um toque aí pra nós, mano. Demorou? Qual que é o... Eu tenho que mandar na Deep Web lá ou... Só mandar na Deep Web. Só a Deep Web. Dá um toque no Deep Web que a gente vai saber. Demorou? Demorou. Qualquer coisa dá um toque lá. Ah, deixa eu voltar agora, mano. Deixa eu voltar lá e vou lá na frente ver aqueles idiotas. Rapidão, mano. Vamos ver. Vamos ver. Ele falou que ele tá no terceiro morro. Terceiro morro. Cadê esse cara? Primeiro. Segundo ali. Terceiro ali. De frente pra favela? Será que tá... Mas ele não sabe se pode ser aquele lá da lateral. Não pode ser esse daqui do meio, né, pô. Esses caras devem estar na lateral ali, tá ligado? Será que ele tá lá de frente pro... Impossível. Apontei pra esse cara lá naquele lá, pô. Lá de cima. Pergunte se você tá vendo, mano. Pô, que parra, hein, mano. Eu vou ter que fazer esse teste lá. Ver se eu consigo ver você, velho. Por que eu subo lá e você dá uma olhada? Calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá, você. Deixa eu me arroro aqui. Fazer esse teste definitivo aí, mano. Porque lá de cima eu consegui ver, porra. Primeiro morra aqui, ó. E não tô te vendo aí. Puta que pariu, velho. Pra que que tem binóculo nessa porra, velho? Caralho, binóculo não dá pra ver. Nunca vi isso. Feito pra ver, não dá pra ver. Ai, tá de sacanagem, velho. Puta que pariu, mano. É louco, dificulta pra caralho as coisas, mano. Não dá pra fazer nada certo, não, velho. Puta que pariu, eu nunca vi isso, mano. Binóculo que não dá pra ver, velho. Deixa eu dar um corte aqui, mano. Tá doido, tudo é foda pra fazer, mano. Aqui, velho. Como é que é, irmão? Fala o papo. Quero pegar um PM aí, mano. Que tava de boa lá na garagem, tá ligado? Entendi. Tava dando um grauzinho. Aí... O cara meteu o louco pra cima de mim, falando que não sei o que, que eu era vagabundo, que... Tava falando uma paz de merda lá, ó. Aí... No final, um policial que tava me abordando lá ia me dar a multa, tá ligado? Entendi. E... Esse policial que eu quero pegar, ele... Pediu pro cara cancelar a multa e falou que ia levar minha moto. Tava até querendo me levar junto também. Mas como é que a gente vai pegar o cara se você não tem nenhuma descrição do cara, mano? Não, tenho sim, tenho sim. Como é que é o cara? Eu sei o rosto dele. Ele é meio... Meio moreno assim, tá ligado? Tem de uma foto, pô. Não, mas qual... Qual polícia? Tem várias, tá ligado? Qual polícia? PMSP. PMSP, tá. Qual o tipo de carro que ele fica andando normalmente? É aquele Voyage lá, tá ligado? Voyage, de boa. Mas e aí? Mas o que que você tem do cara? Moreninho, Voyage, polícia... Usando um óculos aí, toma... Óculos qualquer um usa, pô. Óculos você também tem, eu. Cabelo branco. Cabelo branco. Conscrição boa. Moreninho e cabelo branco. Como é que é esse corte de cabelo dele? É igualzinho o meu. Ah, igual o seu assim, né? Pode crer, pode crer. Aí... A única descrição que eu tenho é essa aí, mesmo. Do rosto dele, tá ligado? É meio moreninho assim, feio pra caralho. Entendi, mano. Mas isso aí, você acha que é que? É barato fazer essa parada, mano? Não, com certeza que é caro. Mas é caro pra caralho, cê sabe, né? Cê sabe. Cê tá encomendando uma parada aí que pode dar ruim pra você também, né? Tá ligado? Com certeza, com certeza. Não tá de boa então, mano. Vou conversar com o meu parceiro e ver quanto que é o custo. Porque isso aí é uma polícia, tá ligado? Aham. Então a gente vai fazer o cálculo aqui, aí a gente vai definir qual o valor. Dá um segundo aí. Demorou, demorou. Chega aí, chega aí. Aí os caras tão olhando na frente da casa. E aí, mano, que que cê acha? O cara falou que tem um policial, que é pra pegar, tá ligado? Pô, nós tem que pensar se dá B.O. esses caras vão entrar aqui, tá ligado? Então, mas esse cara não pode saber que é nóis, tá ligado? Então. Calma. Cara, esse cara aparentemente empurra. Tem alguém me ligando ou é você? É pra mim, é a mina aí que tá me ligando. Pode crer, gado. Deixa eu dar um papo aqui, ó. A parada é a seguinte. Tô pensando em meio milhão, tá ligado? Meio milhão. E outra, é 250 mil adiantado, mano. Dá pra não fazer sim, mano. Qualquer coisa, se ele vier muito, muito caro, a gente baixa ele pra trezentão, tá ligado? Dá pra fazer meio milhão, nós fala que traz o cara e ele vai e mata o cara mesmo, tá ligado? Exatamente, exatamente. Mas a minha intenção aqui, mano, é pegar o dinheiro dele, tá ligado? Meteu o que passa aí. E foda-se ele, tá ligado? Porque... Vou ficar matando a polícia aí pra dar uma rua pra nós? Calma aí, entra no jogo aqui. Vamos ganhar 250 mil fácil aqui, guys. Só um segundo, tá ligado? Eu acho que tá de boa. Acho que dá pra ganhar uma grana em cima desse trouxa do caralho aqui, mano. Vou me arriscar uma porra, mano. Então, irmão... A parada aí que eu falei pra você que não ia ficar caro, ia ficar barato, quer dizer, né, mano? Como é policial, envolve muita, tá ligado? Muitos esquemas pra planejar e pegar o cara, velho. Tá ligado. E até, tá ligado? Fazer uma emboscada pra polícia, pegar esse cara, sequestrar, trazer, tá ligado, mano? Tá ligado. Isso tudo aí vai ficar redondinho, mano, 500 pau, mano. 500? 500 pau, velho. 500. Pra planejar isso tudo, tá ligado? Fazer tudo certinho, 500 conto, mano. Nós traz ele pra você ainda, pô. Dá pra trazer por você e você dá o jeito se quiser, mano. O foda é que eu tô quase com 500, mano, mas... Não, mas faz o seguinte... Mas pode pagar adiantado. Mas calma aí, calma. Só o seguinte, aqui você tem que pagar a metade, tá ligado? Porque vai se eu pego o cara e aí você não aparece, mano. Eu tenho o meu prejuízo, velho. Então você paga a metade e aí a outra metade você paga quando você vê o cara, mano. Tô ligado. Não, demora então. Eu vou só resolver o bagulho lá na mecânica, tá ligado? De boa, velho, pô. Daqui a pouquinho mesmo eu volto aí. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá. Tu trouxa do caralho. Traz nosso dinheiro aí. Vou te passar aqui mesmo, filho. Tá achando que é o quê, pô? Tá ligado? É que esse cara não vai voltar mais, né? Não vai não, pô. Cê é louco, filho. Esse cara é o PM, pô. Porque ele falou de óculos, moreninho, cabelinho branco. Cê viu, né? Não, não. Mas deixa aí, deixa aí quieto. Ele, acho que eu vou... Acho que eu vou pegar aí atrás de PM. Vai pagar do caralho. Se ele vier aqui, eu pego uns 250 mil e dou uma bala na cara dele, velho. Entendeu legal não, hein? Pô, cês vão ficar brigando aí, caralho. Vambora aí, mano. Tá comendo meu tempo aí, mano. Cadê minhas 80 mil lá do bagulho? Calma aí, velho. O cara quer pegar informação, mano? Calma aí. Ó, eu vou querer 20 também. Dá quanto? Porra, cê tá a maior decisão, mano. Quando cê decidir, cê me fala. Calma aí. Pegar 80 mil. Calma aí. Porra, cara idiota do caralho, porra. Meia hora ali. O que que tá dando aí? Tá quebrando aí, caralho. Tá nervoso, tá nervoso. Cadê? Toma aqui. Porra, mais um idiota. Porra, cês vêm pra cá sem mochila, caralho. Que sem mochila, amigão. Não tá dando não, filho. Cê tá com a mochila cheia, alguma coisa aí, tio. Mochila cheia, amigão. Tô com duas vandais só. Calma aí, deixa eu colocar aqui no carro. Fala aí, fala aí, fala aí. Ô rapaziada, cuidado aí que a PRF tá rodando o bagulho aí, hein. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Já foi e voltou três vezes, mano. Em menos de dois minutos. De boa, de boa. Essa aí aí vai tomar enquadro. Tenta agora aí, amigão. Fica pegar lá mais, calma aí. Beleza. Porra, eu ia sair agora e ia lá o negócio do SAMU. Cheio de cara, velho. Puta que parada. É foda, gás. É isso aqui que dá pra ficar fazendo na favela. Só isso aqui, ó. Fica vendendo, mas nada pra fazer, mano. Vou jogar morto. Cadê o carro verde? Ralou, ralou. Ralou por quê, mano? Ele nem pagou. Só foi ele guardar na casa dele ali. Ralou, caralho. Mete louco não, velho. Eu dou uma arrasada aqui na porra. Ele ralou, ele ralou. Ralou não. Falou que foi guardar na casa dele ali. Fui guardar na casa dele. O cara é morador aqui, idiota, porra. Ele ralou com o carro. Nossa senhora. E atrás dele, mas ele meter bala, vai nessa. Segunda vez que você quase deixe o cara que parou. Qual a direção? Qual a direção que ele foi? Se ele fosse esperto aí, você passa na perna. Ah, caralho. Quase que toma uma rajada à toa, mano. Como é? Se for sair, você avisa, caralho. Você nem pagou a parada, porra. Pô, mas você que é louco, tio. É isso aí? É isso aí, mano. É isso aí. Só passar pra conta aí, fictícia 25 aí, mano. Se o cara quiser dar uma fuga aí nesse vídeo, tinha nada. Nossa, é louco. Caralho, velho. Nossa, eu ia dar uma rajada nesse carro, você é louco. Oitenta mil, né? Exatamente. Vinte e cinco, né? Isso. Fictícia aí. Valeu, irmão. É nóis. Qualquer coisa só se fala. Só chegar aí. E você, irmão? Cala a boca, filho da puta. Eita, vem cá. Fala. 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 Eu quero pegar aqui de unidade. Sim. Mais o... Mais a Amy. Demorou. Passa aí o dinheiro aí pra conta 25 aí, fictícia. Dez mil vai dar vinte e cinco mil no total, irmão. Passa pra conta 25 aí que eu vou lá em cima pegar a parada pra você. Caralho, mano. Não consigo sair daqui, mano. Calma aí. Bora, bora, minha putinha. Vambora, sobe aí. Que que é? Dou dois reais nessa moto, velho. Ah, sentar num grosso, caralho. Agora. Você vai ficar onde? Você vai ficar onde? Lá na garagem, velho. Pode crer, pode crer. Os caras que a polícia adoram, olha aqui. Você tá ligado? Não tem nada de errado aí, não, né? Aquela pistola... Guardou, né? Guardei, guardei. Pela vista ia dar fuga. Demorou, demorou. Vou dar fuga. Tem nada pra eu perder mesmo? Só uma vida, né? Só vai preso, pô. Só preso só, pô. O que que tem gente? Fica um pouquinho preso depois sai, né? Ah, então vou começar a acelerar nessa porra então. Vou fechar o olho, demorou? Ô, dirigi sem olho, ó. Sem que o olho vá aberto, demorou? Vambora. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Não voltou, porra então. O cara da grana quer que ele se dane. Eu vou ficar lavando dinheiro, não. Não, pô, tô falando do cara lá do policial. Ah, tô ligado, tô ligado. Ele não voltou, não, velho. Deixa ele. Se ele voltasse, ele ia tomar uma balaça. A gente ia ganhar 250 mil fácil. Fantástico. Fazer o que, né, mano? Às vezes eu já achei que o cara era palhaço. Ia aceitar a parada, né, mano? Mano, aceitou, né, mano? Galera, foi um relacionamento. Guys, eu não vou ficar ali parado, mano. Os cara tá foda. Eu vou conversar com eles aí, mano. Mano, vai ter que sair muita gente aí, tá ligado? Se os caras não quiser ficar na favela fazer os negócios, vai. Vou ficar parado ali sem fazer nada, tá ligado? Vou tirar um monte de gente aí, falar com o Pedro lá, mano. E pegar mais gente aí que ficar, tá ligado? O tempo todo jogando, mano. Que é foda ficar ali, só eu ali, eu e o cara ali, tá ligado? Não tem como, vai. E aí o dia todo, mano. Tá foda pra gravar, vocês tão vendo aí, né? Eu tô tendo que botar, tá ligado? Samu, mano. Porque se não fosse isso aí, vocês tavam com pouco vídeo na semana. Bem pouco mesmo. Vamos aqui, vamos aqui, mano. Tá difícil um pouquinho. Carona aí, irmão! Fala aí, chefe. Carona? Carona? Eu quero sim, chefe. Bora, bora aí, sobe aí. Me acompanhando, nós aqui, segura minha mão aqui, vem correndo. Tem um cabaço aqui, tem um cabaço aqui me xingando aqui no hospital aqui. Quem tá te xingando, tio, só? Segura minha mão. Tem um cabaço aqui, dois cabaços na mão. Quem tá te xingando aí, caralho? Meio tando louco, porra. Esse cara é da outra favela, hein? Foda-se. Passando um radinho assim, deve ser da outra favela. Puxa, ele tá metendo o louco, tio. O cara meteu o louco pra quem tá xingando ele, mano. Onde que é uma coisa mesmo? É aqui, né? E aquela... que merda é aquela ali atrás, Felipe? Que coisa? Tá atrás lá. Polícia, acho. Tá quase terminando o tempo lá no Samuja? Não, tem que ir lá fazendo. Ah, que porra é essa aqui? O que é isso aqui, mano? Serenata pra sua amada. Serenata pra sua amada. Serenata pra sua amada. Ele falou que... Cadê? Canta não? Só fica só tocando. Pois ele vem aí. Canta, peraí. Serenata, Doutor. Canta aí, caralho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Você coloca? Vai, vai. Afinar que é... Peraí, Doutor. Tem uns caras tocando na frente do carro de esqueleto. Deixa eu ver como é que é. Aqui, ó. Que porra é essa, mano? Agora sim. Eita, porra. Agora sim, mano. Agora eu tô ligado que é tu que tá tocando aí, ó. Eita, mudou o ritmo, mudou nada. Canta, mano. Você vai ficar tocando? Canta isso aí, mano. Tá bom, peraí. Ele só tem o solo do... Então tu canta, porra. É um toque, tu canta. Mas vocês são bubo a ganhar dinheiro, hein, mano. Meu Deus, velho. Aí, canta agora. Vai, vai. O cara do microfone, canta. Todos os dias quando acordo... Aí, ó. Tu não tenho mais... O tempo que passou... Mas tenho muito tempo... Agora tá tocando aí, tá vendo? Senão os caras ganham dinheiro, hein. Temos todos... Ô, louco. Legião urbana, mano. Caralho. Caralho. Ô, louco. Aí merece dinheiro, merece dinheiro. Mas conta qual que é a conta, qual que é a conta. 28,75. Demorou, calma aí. Chegou aí, milzinho. Valeu, doutor. Aí, continua cantando. Aí, ó. Olha esses caras, mano. Que que eu tô parado aqui, velho. Que porra é essa, mano? Todo o tempo do mundo. Todos os dias. Antes de dormir. Vezes que eu sou como foi o dia. Sempre em frente. Olha a aglomeração. O que eu tô fazendo aqui? Rapaz, canta bem, mano. Caralho, do nada a polícia apareceu, velho. Oi? Saia da rua aí. Na instrução de via. O senhor disse, se não abriu e fechou três vezes os senhores no andar. Caralho, a polícia apareceu do nada, tio. Tá de burro aqui dentro do meu carro. Pode ir, doutor. Bom rumo pra você, viu? Bom trabalho, bom trabalho, mano. Canta bem. Caralho, a polícia apareceu ali de Hilux, velho. Do nada, tio. Hum, bela informação. Nada de Hilux. Policialzinho aí, mano. Tá de boa, velho. Caralho, o cara fechou a rua pra cantar, mano. Safe. Vamos lá, guys. Vamos lá. Começando aqui. O nosso trabalho, mano. Já tem já o primeiro chamado, velho. A PRF chamou nós. Olha só, hein. Primeiro chamado. Vambora, tio. Vamos ver o que aconteceu lá, hein, no local. Ih, aqui na cidade, troca de tiro. Certeza, mano. Vai chamar assim a troca de tiro. Certeza que aconteceu. Perto de loja. Vamos ver aqui. Ih, ali na frente ali, é. Parece o mesmo carro que eu vi naquela hora, mano. Não parece? Ih, caralho. Dois caras caídos aqui, filho. Já era. Vamos ver o que aconteceu, vamos ver o que aconteceu. Opa, senhores. Meu querido, tudo bom? O que aconteceu aqui, senhor? Pá, aconteceu que os vagabundos aí foram pro céu. Foi pro céu, né? Então, isso aqui é só levar e jogar lá no necrotério, né? Ficar tiro com a gente. Não deu certo. Só levar pro necrotério aí, senhor. É, esse bando de vagabundo aí. Tem que jogar essas coisas aí. Tem que jogar no ralo logo, pô. É, mano. Infelizmente, os caras escolher essa vida aí, tem que fazer. É, osso, é, osso. É, um forno lá no necrotério bom, velho. Deixa eu botar ele aqui, doutor. Só o segundo. Infelizmente, é baleado por cruzor. Sim, sim, eu vou lá pro necrotério lá dentro do hospital. É, guys, dois idiotas aqui, mano. Obrigado, meu senhor. Nada, qualquer coisa é só chamar. Os caras lá do outro morro, guys. Valeu valor. Vou botar aqui esses dois trouxas. Pronto. Botei dois trouxas aqui. Vamos fechar as portas. Mano, esse é ali, velho. Liberado, senhor? Liberado. Muito obrigado. Um trabalho pros senhores aí. Você também. Menos dois vagabundos aí. Vamos embora, jogar esses lixos lá agora. Nossa, velho. Podia até brincar um pouquinho, né? Vamos embora. Fazer a rotatória aqui. Olha o helicóptero da polícia, mano. Não dá, mas esses caras saem tudo de pistola. Os policiais saem tudo de fuzil, mano. Como é que vai fazer isso? Esse cara é muito burro, velho. É uma parada desigual do caralho, mano. Isso é louco, velho. Caralho, foi uma rajadaça que esses trouxas tomou. Mas eu atendi outro chamado? Como é que tá o movimento aí hoje? Cara, vou botar dois presuntos agora no necroteiro ali. Tá, pois. Já começando bem aqui. O primeiro que eu peguei já é esse. Pode pegar aquele verme que tá ali e trazer pra cá também. Caralho, deixa eu levar essas bostas. Gal, isso aqui é bug, mas não tem o que fazer. Essa porra que fica em pé. É, vamos levar lá, vamos levar lá. Essa porcaria é foda, né, mas faz... Mexendo com coisa errada, né, velho. Pois é. Deixa aí, deixa essas bostas aí, mano. Coitado, né. Dois bostas, né, mano. Morreu assim, velho. Pena que eles são um bando de lixo, velho. Já vai virar um lixo orgânico mesmo, né. Vai virar um lixo orgânico da gente, hein. Tira esse cara aí, mano. Meu Deus do céu, desgruda. Meu Deus do céu, desgruda. Esse cara grudou no corpo, velho. Desgruda, mula. Caralho, deixa eu pegar ele de mim. Meu Deus do céu, olha só onde que é o próximo chamado, velho. Dentro da favela, impossível isso, velho. Não tenho certeza que algum filha da mãe que sabe que eu tô fazendo uma parada me chamou aqui, velho. Vamos ver, vamos ver o que aconteceu aqui, velho. Meu pai do céu. Isso, passam na frente do carro mesmo, é recomendado. Pode passar, pai. Qual o problema com o senhor tem aí? É o cabaço ali, ó. Se você puder, engessar ele. Ele caiu dentro da laje aqui, tá ligado? Ele caiu dentro da laje aqui, tá ligado? Não, caiu dentro da laje não. O senhor testemunha? Você viu ele caindo ali de cima? Você quer morrer depois. Não, os caras... Escolhe. Ô, não foi que o... Que o cara caiu dentro da laje aqui, rapaz. Presta atenção. Calma aí, calma aí, calma aí. Isso é bagunça não, porra. Eu tava em cima da casa. Qual que é o problema aqui? O que aconteceu? Eu tava em cima da casa ali, lá em casa, lá mexendo na antena, só viu o choque só. Mas você caiu lá de cima? Qual é o choque? Não. Choque leve, não foi choque pesado, não. Caiu lá de cima nada não. Nada de leve. Vocês também tão dissente disso aí? Nada de leve? Tudo de leve? Ah, sei lá. Esse cabaço aí se machucou sozinho. Tá de boa então, irmão. Próxima vez você vai ser levado e vai perder o dele. Vem aqui. Uma dor de cabeça aí, tá? Vai pro hospital e faz consulta lá com o médico com dor de cabeça. Mas eu quero um Dorflex aí, tá ligado? Dando de piranha. Tem não, tem Dorflex não. Eu tenho uma lei aí. Toma aí, irmão. Toma esse daí. Então pode tomar agora. Próxima vez aí, estiver mexendo com o fio, bota uma lufa, não tomar choque. Chega aí. Vou parar de ser burro um pouco com vocês aí, mano. Tá de boa? Dorflex. Dorflex o quê, irmão? O que você tem? Pra dor de cabeça, pô. Vai fazer consulta, irmão. Aqui não é farmácia, não. Dor de cabeça? Bora, bora, bora. Mais alguém que tomou choque aí? Mais ninguém, né? Deve ser a sua lá. De boa, de boa. Bom trabalho pra vocês aí, mano. Bando de trouxa do caralho. Agora que eu saí daqui, pareceu um monte de gente. Olha as ideias. Puta que pariu. Tá um idiota ali atrás ali, ó. Vou dar ré, hein, mano. Olha o cara lá, correndo lá. Tem um cara correndo lá atrás, lá. Eu já avisei pros caras ali, tá ligado? Não sei quem é. Vai que é algum trouxa, mano. O cara tá lá, ensina a casa dele lá, ó lá, lá. Mostra o tipo de chamada que os caras fazem, né? Não, não. Quando é dor de cabeça assim, eu mando ele lá pro hospital fazer consulta. Dor de cabeça. Todos os dor de cabeça, pô. Dá pra ser alguma coisa, tá ligado? Alguma anomalia nessa cidade, pô. Vambora, pô. O que é que é, mas? Tá enchendo o saco, trabalhando, caralho. Caralho, cara trabalhador. Fala, né? Vou falar pra você. É, eu tô com a lista dos barracos. O que que cê falou pra mim? Vê lá o bagulho lá, quem tá devendo, quem não tá, tá ligado? Ih, tem quantos barracos que tá devendo? Vai, tem muita coisa. Eu não contei direito, não, velho. Mas cê tem todas, todas elas. O que? Não, tem todas que estão devendo, tá ligado? Eu tenho que dar uma olhada direitinho. Eu vou conferir direitinho se tem, tipo, todas, todas, todos, entendeu? Pô, mas cê tá metendo louco. Pra que que cê mandou te ligar, então, caralho? Mas eu mandei mensagem aí pra você, ô caralho. Cê falou que tava tudo certinho, agora não tá, pô. Tá tudo certo, caralho. Eu só tenho que contar o que você pediu, ué. Meu Deus do céu. Eu não pedi pra me contar tudo. Faz o seguinte, tenta... Tenta desmanchar essa porra aí logo, esses caras aí, mano. Tá, tá, eu vou ver aqui, beleza, então. Demorou, demorou. Valeu, valeu. Que pariu, ué. Tinha que entrar aqui dentro aqui, mano, pra tentar falar com esses caras, mano. Enchendo o saco, mano. Cê é louco, velho. Vambora, vambora. Tá tendo atendimento aqui, alguém? Deixa eu ver. É, tem um cara sendo atendido ali já, tá de boa. Mano, tá ouça, hein, mano. Vídeo de hoje vai ser pequeno, hein. Esse vai ser pequeno. Sexta-feirazinha. Segunda-feira a gente volta o melhor. Já volto. O que aconteceu? O que aconteceu com o palho lá? O cara do GTR lá bateu. Bateu, mano, tá louco, tchau. Bateu o caralho no meu palho ali, velho. Cê é louco, mano. Acho que só a cor nela. Putz, pode ir pô, mano. Meu GTR, essa cor ficou muito linda. Eu tenho que ver a fumaça depois, nossa. Pode crer, pode crer. Vou trocar a fumaça agora. Eu tenho que entrar pra próxima. Cremo, troqueu. Daqui a pouco eu entro no hospital. Opa, mecânica aí, doutor. Então, rapaz, deve ser, né, porque ele acabou de bater no meu carro aqui. Aí. Ah, vou dar uma rec. Bora lá, pô. Colocar a fumaça. E aí, irmão, e aí, irmão. Cê bateu no meu carro ali, mano. Bateu onde? Ali, mano. Cê deu uma porrada no meu carro, tá indo mais pra frente, mano. Tá quebrado, mano. Olha ali. É que eu tô com um pequeno lag na minha. Cê bateu aí, irmão. Só a traseira ali, o cara viu ali. Já vou te pagar, Galvão. Quanto que vai dar o carro do maluco? Vem com o mecânica aí, ele que ele vai usar aí. É 800 pontos, irmão. Suave. Porra, não dá, mano. Bateu no meu carro parado, tio. Tá pago já. Beleza. Tem como é só trampar, mano, ali no Samu. Pode ter. Eu vou só trocar o bagulho. Caralho, mano. Tá tendo muito chamado hoje pra nós? Teve, tem bastante chamada aí, mano. Bastante morto, tá ligado? Bastante necrotério utilizado aí hoje, velho. E se não tiver, mano, nós manda os malucos, o cara tá na cabeça dos malucos pra nós ter, né? Porra, faz isso aí, então, porra. Dá uma adiantada melhor, velho. O cara tá correndo, o cara tá só no pique, ó. Só no pique, ó. Ó, ó. Tá, porra, velho. Não pode correr não, caralho. O maluco é... Porra, usa embolt do caralho. Não para não, aí. Tá ligado, né? Você tem aquela doença lá, irmão, que não para quieto lá é fogo. Não, cocaína mesmo. Não, a doença. Tinha que era fogo no carro. Caralho. Vai, porra, que se atam meu carro aí, tio. Tá metendo louco. Vai ter que chegar pra trás ainda. Não, o cara tinha perfurado o pneu do meu carro, bateu o socorro traseira. E pegou os pistão, velho. Aí o cara foi lá, o mecânico e coisou, velho. O cara batendo no meu carro vai pegar o pistão da roda, velho. É o que? É, mas segura o carro ali atrás, entendeu? Mas lá embaixo, lá embaixo, tá falando? É. Vem cá, só desce a escada de aérea, velho. Mas é muito longe, mas o meu carro não desce a escada, velho. Não, tem outro, tem outro, tem outro aqui que ele vai, velho. Mas como que vai descer carro aqui? Tem que dar a volta, tá ligado? Descer e deixar lá embaixo, velho. A preguiça do caralho é fazer isso aí, velho. Preguiça maior, né? Deixa ali, qualquer próxima vez eu deixo lá embaixo. Então que pariu. Que bom, né? Dá um revésinho pra lá. Vai ficar tipo... Tô em farmácia aqui não, caralho. Não perguntei não, tô fazendo remédio aqui. Ah, tá, fiz isso aqui. É remédio? Vamos lá dentro fazer exame e tal, ver o que que cê tem e tal. Não, 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 não tem essa de exame não, velho. Tem essa não, mas que eu vou saber o que que cê tem, velho. É, ó, não tá vendo meu dedo machucado aqui não? Tô vendo? Nossa, tá de luva. Tá de luva? Ah, vou pro outro Samuma. Vem aqui outro Samuma. Aê, recomendação não, fazer exame agora que tá dor de cabeça, hein? Acabou o remédio, meu. Acabou o remédio, é exame, tem que fazer exame agora. Tem que fazer exame agora. Tem que fazer exame, irmão. Acabei de sair de vendedor na coça e não... E aí, cê cortou o dedo com o quê? Parece que tá entrevado com a Liana. E quem é que corta o dedo e bota a luva? Tá inventando história aí. Ah, pra usar em sangue, né, mas tá aqui, né? Ah, e cê bota corativo, né, luva? Não, eu não acho que o dedo da minha casa é corativo. E cê machucou como esse dedo? Tá aí, cara, bati no dedinho ali na perna da moto ali. Tô aqui, cara, hein? Vou arrancar seu dedo aí. Parece uma lesma, dando. Tá não, parece que tá cagado, porra. É, sou empresário, mano. Ah, pode crer, pode crer, desculpa aí. Olha quem é esse idiota aqui, mano. Tira a luva. Cadê? Deixa eu ver. É essa mão aqui mesmo? Essa aqui, essa aqui, ó. Pega aí, ó. Porra, é do outro lado ainda, velho. Bota pra cá a mão, velho. Parece que você tá se contorcendo. Tá dando, mano. Pera aí. Deixa a mão parada aqui, porra. Aí ela vai pra lá ou aqui. Eu vou dar um socão nessa porra, velho. Aí, aí, calma aí. Deixa eu ver. Aí sim, ó. Olha o dedinho. Esse cortezinho aqui, mano. Cortou com o que? Foi abrir uma porta, fechar alguma coisa, mano? Bateu aí? Bati na moto. Bateu na moto, mano? Nunca vi alguém cortar o dedo batendo na moto. Ah, mas primeira vez que você tá ventando. Pode crer, pode crer, mano. Deixa eu botar um curativo aqui. Você gosta de Ben 10 ou... Hello Kitty. Hello Kitty, calma aí. Aí, certinho, 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 mano. Não precisa de remédio não, né? Tô sentindo dor? Tô sentindo dor aqui no meu dedinho aqui ainda, mano. Tá que pariu? Esse cortezinho de merda aí, mano. Calma aí. Você tá fazendo um curativo? Eu acho que tem medicamento aí, rapaz. Qual o conhecimento? Os meus... Os meus... Eu... Você tava precisando de quê? Qual a... Qual a... Rapaz? É, ele. Tô de cabeça. Pode correr, mano. Calma aí. Tô de cabeça. Tô de cabeça. Dele aí, ó. De piroca aí. Só aplicar. Não, porque eu não. Toma aqui, irmão. Vou pegar aqui? Pera aí. Toma o docu pra mim aí. Eu já vou te dar uma injeção na veia pra ajudar. O que que você arrumou? É, o que que é? Colocou pro correto. Ué, mano. Você pegou aí, ué. Você tá com o remédio aí? Tô, tô. Passa aqui aqui, passa aqui. Não, passa aqui. Eu já passei pro rapaz aí, mano. Ah, tá. Caralho, meteu louco, velho. Tá difícil aí, mano? Não, não. Que deu algum problema ali, mano. Então bota o rapaz lá e toma esse remédio aí. Vai lá, mano. De boa, de boa, mano. Caralho, meu, o paramédico tá enrolado. Paramédico, né? Ô, irmão. Tá reclamando aí, tio? Tá reclamando aí, irmão? Próxima vez você vai na farmácia comprar remédio, caralho. Tô liberando. Tá certinho? Tá certinho? Eu pago plano de saúde. Ah, você quer o docu? Você quer o docu, tá meu? Eu pago o seu salário. Eu também, mano. Você tá com dor ainda, caralho? Tô perguntando. Não, mano. Aí. Mãe, você tá com o dedo machucado debaixo debaixo do braço? Mãe, sei que essa moça tem que saber se tá bom, né? Tá bom. Tá, o curativo tá certo. Eu quero saber se você tá tranquilo aí pra andar. Ah, tá doendo ainda, mas tá de boa. Ah, tá doendo depois passa. Se não passar, você volta aí que a gente tira esse dedo aí. Ô. Porra. Tô propicioso fazer um exame aí, irmão. Depende. Que, próstata? Um exame de curioso. Não sei que exame é esse aí, não. Ih, boa de boa, mano. Demorou. Demorar então. Mas o idiota, velho. Ele é vendedor de carro, ele acabou de falar ali. Vendedor de carro. Mano, eu trabalho, sei lá, há mais três meses na costitucionária. Ah, não perguntei não, mas não trabalhou não, tá ligado? É, às vezes o cara vendeu muito carro e ficou com a mão machucada, acho que foi isso. Eu bati na minha moto ali, mano. Cortou com o dinheiro, tá ligado? Não, ele foi que bateu na moto dele. Cadê o cara? O moleque é todo bugado, mano. Ele fica sumindo, essa mula. Vai lá, mano. Só cortar o dedo de novo lá, falou. Vá, 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 vá. Oh, oh, oh. Quem mexeu no meu carro lá, mano? Quem mexeu no meu carro? Quem mexeu no meu carro lá, velho? Eita, caralho. Olha as ideias, mano. Mexer no meu carro aqui, velho. Aí meteu louco, hein, mano. Mexeram em todos os carros que estavam aqui, velho. Eles não levaram nada, hein, mano. Certeza que foi aquele idiota que estava sentado aqui, velho. Ô, bateu aí, mano. Puta que pariu, velho. E aí, mecânica? Cuidado aí, mano. Caralho, você bateu em todos os carros aí, velho. E aí, mano? Quem foi que fez essa parada aí, velho? Quem é que tá abrindo a porra tudo? Caralho. Pronto, fechadinho, fechadinho aí, mano. Você que vê quem foi esse idiota aí na próxima vez. Esse é o mundo de diálogo. Calma aí, mano. Que porra de mão é essa, velho? Caralho, você tá uma mão gigante aí, velho. Ixi, calma aí, calma aí. Deixa sua mão aí aberta aí. Ô, doutor. Oi. Dá uma checada desse rapaz aqui. Olha o tamanho da mão desse cara, né? Caralho, velho. Pera aí, cheque, 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 cheque. Que isso, mano? O tamanho da mão desse cara, velho? Não, doutor. Ele falou que arrastou a mão no chão e queimou na parede. Quer dizer, queimou. Não, não. É na escada, é na escada. E cresceu. E tem alergia. Que isso? Eu não vou mexer nisso, não, doutor. Vou deixar com você isso aí, hein. Deixa a mão dele com você, doutor. Eu não vou mexer nisso, não. Vai lá, tio. Você é louco, mano? Mexer nessas mãos aí, não, tio. Tá a mão da mão do cara, velho. Parece o Hulk, mano. Você é louco, velho? Eu vou sair desse lugar. Vou voltar pra favela. Vou voltar pra favela lá. Ver se aparecer o pessoal lá pra gente fazer alguma coisa, mano. Calma aí. Tem todas as opções pra ver de as melhores. Esse cara tá querendo, velho. O que que tem na mão? Pena que não se envolve. Que que é isso? Cara, tá pra porra, mano. Aí sim. Parabéns, parabéns. Ó, o cara vê no duelo de rima aí, mano. Eu dou 10 mil pro melhor, ainda morou? Pera aí, meu parceiro. Pera aí, eu aceito, eu aceito. Você vai cair de boca no meu travesseiro. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Vai lá, vai lá, vai lá. Vão duelo aí, tu. Vão duelo aí, tu. Chamou, hein? Vai, vai. Duelo de rima. Vai, tiozão. Fala aí, mano. Vou falar aqui no proceder. Você acha que eu gosto de homem, mano? Olha aqui então pra tu ver. Mano, eu vou falando aqui na moral. Tu parece guiado, troço de pó. Ih! Quebrou aí. Não, só pra me entender aqui, hein? Ixi, eu idiota lá quebrou na porta. Só pra me entender aqui. Um cara tá na minha frente, mas eu não vi quem falou, mano. Tente novamente. Tente novamente. Olha os dois aqui, ó. Dois aqui, ó. Ih, cara. Demorou, demorou então, velho. Você mandou essa e tal, né? Você mandou essa e tal. Cadê o beat? Cadê o beat? Cadê o beat, não velho? Com a boca, vai. Que porra de beat é esse, mano? Tem um cara tossindo. Vai direito aí, mano. Aí, ó, vai. Que porra de beat é esse, mano? Não chama nenhuma rima esses beat, mano. Meu Deus, deixa eu sair dessa rádio aqui, mano. Vai lá, vai lá. Cadê o beat? Vai, o beat, é o beat. Cadê o beat? Eita porra, sem soco, sem soco, mano. A agressão não leva a nada, não, velho. Vambora. Vai, 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 mané, vai. Vai, então, vai. Quebra ele, mata ele. Vai. Mano, ninguém sabe fazer um beat com a boca, velho. Ei, mano, tu vai ver o meu valor. Aqui na escola da Rima eu sou seu professor. Se liga, meu parceiro. Aqui tu não engana. Pegou essa porra da internet, seu sacana. Ih, mano. Você vê o super rentais, da família sacana. Pega na minha banana. Ninguém tem celular aí, não, papai? Ei, meu parceiro, sua banana é duro e crua. Quero ver o que tu vai pegar na minha giromba, feita de manjuba. Fala aí, irmão. Ih, mano, doce não posso não. Melhor pegar na... Ih, vai daí. Pensou demais, parceiro. Essa é o seguinte. Enquanto tu tá pensando na minha rima, já nem existe. Calma aí, irmão. Calma aí pra rimar, não tinha que ser um contra outro. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Fala, meu irmão. Para de pagar de motinha. Você parece um baitono usando essa calça brigadinha. Eita porra. Vai deixar. E cabelo verde. E cabelo verde. Ele tá vestido de garçom pra virar um travega. Só faltou o batom. Vai, porra. Não, eu vou falar com tu. Tu não aguenta frente a frente. Para de ser modinha. Tu parece um demente. Aqui, eu vou falando aqui. Não procedei cabelo... Aí, porra. Vai. Cadê o seu vaginho? Fala, meu irmão. Cabelo verde. É melhor tu ficar sentado. Porque senão você voltar. Tu vai ser agora humilhado. Vou deixar você no chão. Tu vai do morro. Vamos tentar tomar a cara. Direto de caixão. Faça um pouco o som aí, porra. Ó, ó, ó. Ó, tô entendendo esse jogo, né, gente? Vou mandando a rima, mandando no proceder. O seu cabelo parece um pentelho do meu cu aí. Ixi. Ei, mano. Chegou um velho na prata. Esse moletom, esse chapéu parece uma garça. Pô, mas é o que? Isso aqui é uma rima coletiva, né? Um contra outro, mano. Pelo menos, maluco, tem estilo. É melhor que tu. Parece um idiota sem castilo. Vamos fazer direito essa parada aí, vai. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vai esse cara aqui contra o cabelo verde. Vai esse cara com o cabelo verde. Ah, o verde é o de bicho? Então vai contra o chapéu branco ali. De cabelo, chapéu branco. Não, não, não. Ah, meu Deus. Tá correndo o cara, mano? Não, não. Eu chamo o cara aí. Dá você de camisa do Flamengo então aí, ó. Não, não. Eu vou contar aqui. Pô, vocês não correm. Quem é que vai rimar aqui, mano? Quem é que vai rimar? Aí, aí, aí. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Camisa do PSG contra o carinha ali. Aquele cara ali. Do terno, do terno. Sou eu, sou eu. Do terno, vem. PSG contra o cara que tá na sua frente aí. Como é que é seu nome de casaco preto? Eu, Jack. Fala aqui, irmão. Agora eu vou falar. É o encontro. É a mesma coisa de rimar. É o sapatinho contra o carão. Quando aqui eu vou falando assim não proceder. Deixa de ser feio agora. Você vai ver, você vai ver. Tá vivo aí. O rimar não parece que não tem dente. Sua mina quando veio aqui em casa esqueceu o pente. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar. Vai dar uma trépeta. Vai, vai. Aí, o outro ganhou, hein. Tré, clica, porra. Calma. Olha a vez. Não, não tem rima não. São três áudios. São três áudios. Vai. Tente novamente. Tente novamente. Ele acha que pega mina, mas que cara aí não sente. Tente novamente. Tente novamente. Deixa de ser feio. Se eu vou te dar um bulto, vai perder o bulto. Decorado, hein. Tá decorado, tá decorado. Tá um a um. Tá um a um. Vem tomando aqui o problema. Vai, uma a um. Um a outro. Desempate, vai. E aí, mano, tá com blusa de garçom. Você, pra virar um travesso, só faltou o batom. De novo essa rima? Vai. Eu tô faltando o trabalho, só fazer a rima, mano. Opa, peraí. Aí, peraí, 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 peraí. Aí, tá pesquisando. Tá pesquisando, tá pesquisando. Vai, 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 vai. Ih, desclassicado, desclassicado. PSG ganhou. PSG ganhou. Não, mano, tá afastado aí, vai ficar mal babuça, tio. Caralho. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano. Porra, assim não dá, não, mano. Não terminou, não terminou, mano. Já terminou, já. Já terminou, já terminou. Você perdeu, você perdeu, tio. Não terminou, não, tio. Perdeu, perdeu, perdeu. Decorado, decorado. Vem contra então, vem contra então, já que isso vem da decorada. Eita, porra, eita, caralho. Vai lá, vai lá, vai lá, o velhinho trancinha, velhinho trancinha, vai. E eu e o chapéu aqui, velhinho trancinha, vai, vai. Não vai, não vai. Pode lá. Pode começar, pode começar. Fala aqui, irmão, tu tá desmerecendo gasto. Calma aí, porra. Eu fiz só o beat, caralho. Vai. Ô, de jaqueta preta, de jaqueta preta. Calma aí, mas pare de ficar em cima, aí vocês tão querendo comer o meu cara, caralho. Deixa só o beat, o beat da carinha, tá, maluco, chato, velho. Aí é pá, aí, aí tá desagindo bagunça já. Deixa eu rolar pro pranchar, hein, irmão. Porra, beat com sirene é foda, hein, mano. Aí, aí, aí. O bagulho é louco, eu mando uns gulachos, o cabelo de bom frio, todo enrolado. Bagulho louco, eu mando na moral. Esse bonitinho é um... Baixa um pouco, o beat, dá um pouquinho, baixa um pouquinho, essa não é culpa caralho. Vamos, 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 vira a praça lá. Meu Deus do céu, mas tem uma criança no beat, mano. Que porra é essa, mano? Lança o beat aí, lança outro beat aí. Quer que tá com o virus aqui, ó. Tá com o virus com a criança falando no celular sozinho, ó, porra. Tá com o virus aí, pô? É, mano, tá com o virus. Vai, 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 só o beat aí. Alguém quer fazer serenata pra alguém? Serenata? Não, faz, calma. Linha ele. Linha ele. Bora linha, ó. Linha, linha. Não, não, não. Já foi. Vai, vai, vai na boca aqui mesmo, na boca mesmo. Vai, vai. Esse daí é funk, amigão. Mas é beat de funk, vai, se vira. Já lancei, vai, você. Não, solta a batida aí, vai, o Ramon. Solta aí. Vai, mano. Vai, 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 se classificar, hein. Aí, ó. Ei, ei. Agora. Beat do MC Lan, escute que eu digo. Ei, você de chapéu. Chupa o meu p... Vai, chapéu, vai, emenda. Eu espero te inspirar. O pago do lucro, você é um vacilão. Fica aí de quarto, vou ensinar meu boi. Ei, não. Meu Deus. Ei, ei. Meu Deus, mano. Na moral, eu cancela esses negócios aí, mano. Cadê os beats, mano? O bagulho é louco, eu mando let, let. Vou fazer a sua orelha como alça de boquete. Ei, 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 ei. Rima decorada, eu não aturo. Eu vou pegar seu pé e vou comer o seu fundo. Rima decorada, eu não aturo. Cala sua boca e vem chifar meu pirudu. Uuuuh. Iiii, eita, porra. Iiii. Iiii, GG. Doe a zero, doe a zero, doe a zero, velho. Ei. Sangue. Eita porra, que isso, mano? Sangue. Essa Ferrari doida aí, velho. Cadê? Chega aqui, chega aqui, mano. Contra o cara aqui, ó. Bota, bota só no carro, cara. Alguém pega o carro. Aí, então se liga, mano. Pode até tentar, mas agora tu tá fudida. Eu encaixo no beat e eu vou ter que te matar. Me falaram que você só abre a boca quando é pra vir mamar. Uuuuh. 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 Fala então, mano. Fala então, meu mano. Eu vou mandando um compromisso. Eu não mamo nada. Tamanho que mamo o chicanismo. Uuuuh. Perdeu. 1 a 0, 1 a 0 vermelho, hein. 1 a 0 vermelho, hein. 1 a 0 vermelho, hein. Ih, tá fora, escassicar. Vão da mãe tá fora, fala da mãe tá fora. Fala da mãe tá fora. Fala da mãe, hein. Fala da mãe, hein. Fala da mãe desclassificada. Aí, falou da minha mãe. Eu corro mais sem dó. Não fala da minha mãe. Respeita tua avó. Tá ligado, mano? Eita porra, entendi nada agora. Tua voz fina tem idade pra ser meu filho. Iuuuuh. Fala aqui, Paulo. Tá me chamando de filho. Eu, como filho, deixando tudo no sapatinho. E, ó, vou falando aqui tô com a camisa do bairro de Munique. Tu não tem respeito. Pra segurar. Ah, deixa. Verdi, perdi. Iiiiiiii. Já era, já era, mano. Uba, mulher louco, eu bato na moral. Fazer uma serenata em cima do meu pau. Calma aí, calma aí, calma aí. Pô, faz direito, faz direito, tem que ser um contra o outro. Calma, calma. Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai? Ai, ó, Zé Corubu. Zé Corubu e o bairro de Munique. Vai, Zé Corubu, começa. Ae moleque, porque eu sou freestyleiro, você é muito bonzinho, se alguém faz isso comigo eu matava o barbeiro? Tá ligado no improviso, covardia que fizeram contigo, se é comigo ele ficava fudido. Ae parceiro, eu vou matar, meu cabelo é chave e você não pode negar. Tá ligado mano, vai colocar um cabelo de gente porque você tá com uma cara de palhaço. Ae, ae. 1 a 0 vermelho pra mim, quem acha? Tá ligado meu parceiro que eu matando o improviso, eu sou o palhaço, não, eu sou o dono do circo. Ae, na moral que eu sou freestyleiro, você é mó otário então eu não te dou emprego. Eita porra, essa porra é profissional caralho. Filha da mãe, deve duelar esse porra. No circo só tem um palhaço, você é o rei dele e por isso eu não tô precisando de emprego. Ae, ae. 2 a 0, 2 a 0 já. Ae, 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 no circo tem um palhaço e eu rimo no sapatinho, ele se chama Zia Curubu e ele trabalha pra mim. Ae, eu vou matar na rima que é sempre improvisada. Mano, sai daqui, tu não ganha com essas decoradas. Eita porra, caralho. Tô uma paulada hein. Vai lá, pra terminar, vai lá. Tchau. Ô tchau, já era mano, já era, o cara ganhou aí mano. O cara é só, cara. Ô cadê o, agora é o campeão aí, vai lá mano, camisa do Bahia contra o PSG aí mano. Bahia e PSG na final, fi. Ae, eu vendi o caminhão, o pessoal tá aí mais caro do que vale. Ih, vai vindo o elo, certeza hein. Bora, bora. Cadê a final, final aí PSG e Bahia, vai, vai. Vai lá, vai, vai. Começou, o bichão tá aí ó. PSG vai começar aí quando eu falar hein. Olha lá, todo mundo com a mão pra cima, vai. 3, 2, 1, vai. Ei mano, na praça de receita, mas será que no bala-bala você tem peito? Uia. Aí, 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 não mudar de assunto e eu mantenho o clima. Não muda pra esse assunto que o assunto aqui é rima. Então fica ligado que você se fodeu. Igual na final da Champions, hoje você já perdeu. Eita porra. Calma aí, calma aí, votação. Calma, calma. Eu voto a mão pro Bahia de Munique. Vem medo, vem medo. Tá Bahia, hein, tá Bahia. Então tá 1, 0 Bahia, vai. Continua PSG. Ah, mano, pera aí, agora eu tenho que pensar nessa rima aí, mano. Então calma aí, calma aí, quem começa é o Bahia agora. É o Bahia, Bahia começa. Pera aí, puxa de novo, puxa de novo, vai. Uou, 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 uou. Ai, eu quero ver isso aí. Ó, ó, ó. Esse é um peidão e eu mantenho sempre no meu clima. Quando ele viu minha resposta, o gato comeu tua língua. Tá ligado meu mano na rima aqui improvisada. Quando viu a minha resposta, ele ficou até 100 palavras. Eita. Caralho, essa porra é profissional, certeza. O que me afetou foi sua irmã quando ela me acordou. Aí, 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 boa. Falando até da minha irmã. Você é mó otário e puxa pederastia. Já falei pra você respeitar a minha família. Principalmente quando você for falar da tua tia. Eita porra. Caralho. Que moleque aqui ganhou já, velho. Tá até com raiva, o menor de equipe dá pra você. Você ficou até mudo já, velho, velho. Eu vi pro outro aqui se quiser. Ah, mano, não dá não. Esse cara aqui é foda. Acabou, acabou. Esse cara aqui é profissional, você ia ter esse porra aqui, velho. Ganhar amassado igual na casa. É louco, mano. Depois disso, ele tem que botar o pão na mesa, né? Caralho, o cara ganhou. O cara ganhou aí. Foi justo, mas ganhou 10 reais. Parabéns aí, mano. Bora lá, bora lá pegar a grana lá, mano. Bora. Vai, eu tô participando aí, mano. Aí, mano. Falei que valia a pena ficar marcando 10 aqui e ganhei 10 mil. Caralho, mano. Você é profissional, tio? É, mano. Tem uma certa experiência aí, né? Pode crer, pode crer, mano. Porque rimou bem, mano. Caralho, a gente vai até rimar, tá ligado? Mas eu vou tomar a sua pra esse cara, tio. Ah, você sabe cantar também? Ah, mais ou menos, né? A gente tenta. Pode crer, pode crer ali, mano. Entra aí. O que é esse cara aí? Você vai ser o seu? É, pô. Meu braço. Pode crer. Mano, esse cara é o aviãozinho. Eu tô ligado que é ele. Calma. Só que ele não pode saber que é eu lá. Cuidado aí, mano. Com chifre aí. Mas que tipo de música você canta aí? Canta um pouco aí, então, mano. Ah, mano. Eu fico sem graça, pô. Canta aí, cara. Pô, vai que vai aparecer um trabalho aí, tá ligado? Ah, vou nada, vou nada. A gente tá precisando de trabalho. Puxa uma música aí, caralho. Vou não, vou não, mano. Outro dia aí, senhor. Ele tá metendo louco, porra. Tô sem graça, mano. Ele tá sem graça, caralho, porra. Fecha o olho, porra. Fecha o olho. Bora ali pegar grana. 10 gramas. É ruim que eu vou passar transferência pra esse cara, hein, fi. Passar 10 mil pra ele, mano. 10 gramas. Ganhei 10 mil ali brincando, velho. Valeu aí, pai. Certinho, irmão? Boa oportunidade. Boa, boa, boa. Mas ele não cantou, mano. Deu mole. Pode ser até que você já contratar, mano. Não quer cantar, mano. Tá safe, então, tio. Caralho, o cara mandou bem ali, mano. Não rima, hein, velho. Um dia, guys, eu vou fazer um duelo massa, velho. Eu vou pegar os melhores. 5 minutinhos lá, arrancamos 10 mil, pô. Tá bom demais. Tá boa, né, tio. Tá boa. Arrancou o duelo de mim, né. Parece que eu sou palhaço, né, mano. Mas isso aí é tudo planejado. Faz o seguinte, irmão. Passa o seu número aí. Anota aí, anota aí. Sou produtor, tá ligado? Pegando talentos por aí, mano. Passa o seu... Qual que é o seu nome? Meu nome é... Quer meu nome ou quer meu apelido, mano? Fala os dois. Nome e apelido. Mano, anota aí como marreta, mas geralmente chama de negão. Marreta. E qual que é o seu número? Mandei aí, vê se chegou aí. Chegou, mandou um quê, né. Exatamente, mano. Como é que eu salvo aqui, pai? Pode botar aí pé de anjo, mano. Nada a ver o nome, velho. Pé de anjo? Exatamente. Bota aí pé de anjo aí. Um dia aí desse aí eu vou dar um toque no seu celular, irmão. Quero ver se é cantar, irmão. Você falou que canta também, hein. Já é, pai. Dá um bonito. Vai treinar na garganta. Vai treinar na garganta. Dá um bom dia até a garagem. Deu, meu pô. Vocês estão com preguiça também, mano. Caralho. Vai quebrar o meu vidro aí, pô. Tá louco? Oxi. Quebrou não, quebrou não. Que isso, mano. Tá metendo louco esses caras, mano. É isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Afinalzinho, só foi pra zoar um pouco, velho. Vai dar vontade de jogar esse caramba, mano. Sai da frente, porra. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Você ia dar encostada aí pra ele cair. Valeu, paisão. É nóis. É nóis. Valeu, valeu, irmão. Bom trabalho aí. Valeu, valeu. Caralho. Sefa, o cara ganhou dinheiro fácil ali, hein. Então é isso aí. Semana que vem a gente vai dar uma melhorada nos vídeos, mano. Tá foda. Semana aí eu fiquei meio cansado. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho